Fora agido do estado de São Paulo é preso em Itacarambi. Durante patrulhamento pelo centro da cidade de Itacarambi, os policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Procedida a abordagem e consequente busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta ao sistema informatizado, foi constatado a existência de dois mandados de prisão em seu desfavor. O homem tem 34 anos e é oriundo do estado de São Paulo. Ele possui passagens por violência doméstica.